A dor que você está sentindo agora é com o propósito de gerar em você resistência. Eu repito isso. A dor que você está sentindo é com o propósito de gerar em você resistência. Você já parou para perceber que existem certos problemas que não conseguem mais te derrubar como antes porque você está conseguindo criar resistência no meio das dificuldades. Esse é o propósito do sofrimento que você está passando, para gerar dentro de você resistência, para te fazer forte, para te dar estrutura, para suportar as coisas que estão por vir. Às vezes Deus permite certas coisas acontecerem, a gente perder o controle, você passar por desertos, por aflições e a gente não consegue entender o motivo de tanta coisa quando na verdade tudo isso é para gerar em nós resistência, estabilidade, equilíbrio, para ter força, para ficar de pé, para permanecer, para continuar. É como Ana que disse um dia, porque as coisas que me faziam tropeçar, hoje eu já não tropeço mais. Você lembra do cântico de Ana, quando ela diz que ela tropeçava e agora ela não tropeça mais. As dificuldades, os processos que ela viveu, fez com que ela tivesse resistência. É isso que Deus está fazendo em você, Deus está te dando resistência, Deus está te dando força para você conseguir permanecer de pé, para que você não pare por causa de qualquer palavra, para que você não pare por causa de qualquer problema, para que você não pare por causa de qualquer crise. Deus está colocando resistência em você, está te dando estrutura para permanecer de pé. Pode não parecer, mas eu lhe garanto que você está muito mais forte do que a pessoa que você era 10 anos atrás. É verdade que você já passou por muitos traumas, por muitas dores, por muito sofrimento, mas tudo isso só cooperou para você se tornar uma pessoa mais forte, mais firme, com mais resistência. Fica firme com Cristo, deixa Ele amadurecer a sua fé e eu tenho certeza que tudo o que você está passando não é para te derrubar, não é para te destruir, mas para te fazer mais forte.